A autorização para a liberação dos recursos foi assinada pelo governador Reinaldo Azambuja, pelo prefeito da capital, Marcos Tradi, diretores da AGEAB e EMA e superintendente regional da Caixa Econômica Federal, que financiou a obra construída com recursos da União por meio do programa Minha Casa Minha Vida e contrapartida do Estado e do Município. O custo total estimado era de R$ 13,8 milhões. Agora será feito um novo aporte para que o projeto, que já está praticamente pronto, seja finalizado. A prefeitura vai liberar R$ 447 mil para retomar os trabalhos no residencial Rui Pimentel 1 e o governo do Estado R$ 563 mil para continuar a obra do residencial Rui Pimentel 2, totalizando mais de R$ 1 milhão. A equipe da EMA e a equipe da AGEAB conseguiu a gente fazer um entendimento com a Caixa Econômica. Eles autorizaram a gente fazer um aporte financeiro, que é esse R$ 1 milhão e R$ 11 mil, que é prefeitura e governo do Estado, e a gente retoma as obras. Restauração de sonhos e devolução de esperança. As obras dos residenciais Rui Pimentel 1 e 2 começaram em 2012 e após um ano de atraso, em 2017, foram totalmente paralisadas. O contrato com a construtora foi interrompido e uma nova empresa assumiu o empreendimento. A previsão de entrega agora é setembro deste ano. Os dois residenciais que ficam no Jardim Centro-Oeste contam com 260 casas, a maioria delas de pouco mais de 38 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Está prevista ainda a construção de uma quadra de esportes e de um centro comunitário. Por diversas vezes, nós mostramos a indignação de quem assinou o contrato, não só em função da demora para a conclusão da obra, mas também por causa da situação do que já estava pronto. Várias casas foram furtadas, levaram pias, vasos sanitários, caixa d'água, forro, quadro de energia e fiação. Quase todas estão com as janelas quebradas e algumas portas arrancadas. Chega de tanta espera e tanto dinheiro jogado fora, porque está sendo jogado fora. Está sendo descaso e desrespeito com nós, seres humanos. 14 milhões foram investidos aqui nessas casas. Tem dinheiro público. Para representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia em Mato Grosso do Sul, esta é mais uma grande conquista para a realização do sonho da casa própria de centenas de famílias. É imensamente gratificante a família, uma mãe de família, um chefe de família, pegar a chave da sua casa, da sua moradia digna e sair da condição de aluguel, de sem teto, de agregado, de inquilino. Então hoje, efetivamente, essas 266, 260 famílias vão poder concretizar esse sonho que eles estão esperando, que venha a conta gotas aí. Então, vamos lá.